Ded, meu amigo, você viu aquela matéria que aquele colunista da Globo fez contra o Bolsonaro? O Louro José ou o Lauro Jardim? Que Louro José que nada, rapaz. É o Lauro Jardim. Aquele cara de óculos. Óculos de cara, sei lá, o que te acha aquilo? Você fala uma nerd óculos. Tanto faz. Esses colunistas comunistas só podem comer pão como canela. Eu vejo a hora de ver o Lula estampado numa revista dessa. Pois é, não é só você não. É o Brasil inteiro, hein? Ui, meu Deus do céu. Tá amarrado. Em nome de Jesus, quem é você? Tá agonhado, meu Deus do céu. É o quê? Eu não falei nada, eu só fiz... Uau. E aí, vocês estão fazendo o que aqui sentados? Falando do cenário político, como anda? Donald Trump. É, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América. Nunca nem vi. Rapaz, e nem eu. Já que estamos falando de política, que tal falarmos sobre o voto impresso? Você é a favor ou contra o voto impresso? Você é a favor ou contra o voto impresso? Ou você quer que o Lula logo seja preso? É o quê? O Lula? Aquele que diz que nunca sabe de nada, dá uma de inocente, diz que é a alma mais honesta do Brasil. Acertou, miserável. Eu já estive no pacote de açúcar da casa dele. O Lula tá condenado, o Lula tá condenado, o Lula tá condenado, o Lula tá condenado, o Lula tá condenado. Oh yes, oh yes Ih, o cara tá empolgadão, hein? Quanta empolgação, hein? Relaxa mais um pouco, hein? É que eu fico super empolgado com essa música, sabe?